Olá, com investimentos de 4 bilhões de reais até o ano que vem, o governo federal quer aumentar a oferta de tratamento aos usuários de drogas, enfrentar o tráfico e ampliar as atividades de prevenção. Uma das ações é a qualificação de professores. Mais de 112 mil educadores se inscreveram para o curso de prevenção do uso de drogas organizado pela Senad, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Aqui no estúdio do NBR Entrevista, vamos conversar com Andréia Leite, coordenadora geral de políticas de prevenção, tratamento e reinserção social da Senad. Tudo bem, Andréia? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada. É um prazer para a Senad estar aqui falando sobre as atividades que ela desenvolve. Bom, o programa Crack é Possível Vencer, ele tem vários eixos e um deles é a prevenção. Esse é um trabalho que deve contar com a ajuda das escolas? Certamente. A gente compreende que as escolas é um terreno profícuo para que a gente desenvolva ações de educação, educação e prevenção. Porque lá as pessoas estão num processo de conhecimento, de obter orientações e informações e lá estão disponíveis para poder receber orientações também. Então, compreendemos que a educação, as salas de aula, as escolas, são espaços imprescindíveis para o trabalho de prevenção. E sem falar que o professor é um agente multiplicador, né? Agente multiplicador e assim, é necessário também que ele tenha um conhecimento e informação para poder passar para o aluno. Ele sendo agente multiplicador, ele é aquela pessoa que o aluno tem como o meu ideal, aquela pessoa que eu respeito e que eu tenho como aquele que vai me passar orientações e informações que vão servir para a minha vida futura. Então, que esse professor possa passar informação de prevenção para o professor, para o aluno e trabalhar em sala de aula é fantástico o ambiente. Agora, o trabalho da família também é importante, né? A participação da família. No trabalho de prevenção, todos nós somos agentes de prevenção. No momento que eu estou aqui conversando contigo, também é um trabalho de prevenção. Porque a informação chega em vários lares do nosso Brasil e assim é difundida a informação. Então, a prevenção não é feita somente na escola com o professor, os pais, o diretor, aquele pipoqueiro que fica na frente da aula e da sala das escolas e que lá os alunos interagem, também pode pedir informações. A comunidade, em geral, ela é fundamental nesse processo de educação, formação e prevenção. Bom, vamos falar um pouquinho então dos cursos oferecidos pela SINAD. Como é que está a adesão dos professores? Então, a SINAD realiza diversos cursos em diversas áreas, né? Mas pensando especificamente nos professores, nós compreendemos que como ele tem um acesso direto ao aluno e é um número muito grande de pessoas que estão em processo de formação, nós temos um curso, que é o curso para educadores, que já está na nossa quinta edição. Esse curso é realizado em parceria com a Universidade de Brasília, né? Que é quem executa o curso, né? E em parceria também com o MEC, porque nós desenvolvendo o trabalho para todo o Brasil. E nesse sentido, nós temos um período do curso que é uma parte teórica. São 180 horas no total, mas é dividido em duas partes. E ele é à distância, ele é presencial, como é que é? É um curso à distância, né? Então, por isso que é a capilaridade e o poder de... O alcance, né? O alcance é muito grande, porque municípios pequenos, acima de 200 mil habitantes, isso não é impedimento para que o professor se capacite. E além disso, ao se formar, o professor recebe o certificado de extensão universitária. Nós compreendemos que, para além da certificação, que é importante para a formação do professor, é uma formação continuada. Porque ao finalizar o curso, o professor realiza um projeto de intervenção para a própria escola. Nós tivemos, assim, a perspicácia de, ao orientar para que faça inscrição, abrir as inscrições para novos professores, que tenha um grupo de 5 a 10 professores em cada escola. Isso por quê? Se nós tivermos apenas um, numa escola com 60 turmas, por exemplo, é difícil desenvolver um trabalho com o professor sozinho. Mas se tem um grupo de 5 a 10 professores para desenvolver um trabalho, um projeto de intervenção na escola, tem mais possibilidade de dar maiores frutos. E essa intervenção pode alcançar não somente o aluno, mas os pais, a comunidade. A ideia do projeto é trabalhar de forma mais ampliada, intersetorial. E o que o professor aprende aí nesses cursos, né? Ele aprende não apenas a questão socioeconômica, a questão antropológica da droga, né? Porque muitas vezes a informação vem de forma equivocada, ainda é do senso comum, é necessário que o profissional, ao passar a informação para o aluno, a pessoa que está em processo de aprendizado, ele tem uma informação mais técnica, a informação é técnica, mas o passar para o aluno não deve ser técnico, deve ser mais lúdico, mais na troca, mais no processo de... que ele também pode refletir também, refletir sobre a questão. Mas quando o professor está no curso, ele trabalha a questão de prevenção, ele pode conhecer a rede de assistência, ele tem acesso a outros locais que podem fazer tratamento, serviço de saúde, de assistência social, que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. E é a rede de assistência que pode ser encaminhada ao aluno. Então, muitas vezes a gente percebe que o aluno tem algum problema em sala de aula, e que ele quer ajudar, mas não sabe como. Nesse momento, ele está sendo capacitado, e ao estar com o aluno, ele vai saber para onde direcionar. Se tem um centro de saúde próximo, se tem um CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Alquidrogas, que é uma instituição do serviço do SUS, do Ministério da Saúde, e que está preparado para atender não só o aluno, mas também o pai, que está lá necessitando de alguma informação. Ou seja, o professor passa a ser fonte de informação, né? Ele passa a ser mais do que fonte de informação, ele é multiplicador da informação. Porque ao ter contato com o aluno, ele também tem contato com outras categorias. Por exemplo, na família dele, né? Então, assim, a formação, ele acaba se ampliando. Porque ele tem um amigo, ele é pai, ele é irmão, ele é marido, ele é amigo, ele vai para o baba, e tem pessoas lá que estão jogando futebol, e que muitas vezes tem um problema com o álcool. A gente fala muito das drogas ilícitas, né? Mas nosso maior problema de saúde pública hoje continua sendo o álcool. Então, a gente trabalha a questão do crack, a questão do álcool, da maconha, dos inalantes. Então, ao estar em salas de aula, ao estar em contato com outras pessoas, ele também tem a possibilidade de passar orientações. De qual serviço adequado, né? Qual a perspectiva que nós trabalhamos hoje? É o trabalho no sentido da orientação, né? Durante muito tempo, as pessoas que tinham um problema relacionado ao uso de álcool e outras drogas, ele era direcionado para a internação compulsória, a internação a hospitais psiquiátricos, e muitas vezes eram até presos. No momento, a perspectiva do governo federal é do cuidado. É de cuidar da pessoa que está em sofrimento, sofrimento decorrente do uso da substância, para que ele tenha um atendimento adequado como cidadão e como sujeito de direitos. Bom, André, vocês prepararam materiais que são distribuídos durante esses cursos voltados para os professores. Vamos mostrar, então, esse material que vocês prepararam? Então, como eu falei, nós desenvolvemos o curso, e 30 horas desse curso é direcionado para a elaboração de projetos. Esse projeto é desenvolvido com o professor, né? Tendo em vista qual é o projeto, qual é a estrutura que ele tem na faculdade, na escola, né? Então, nessa escola, ele tem que interagir com os pais, né? Então, os pais também recebem o material. O professor elabora o projeto. Esse projeto é desenvolvido para a turma que ele está fazendo o trabalho. E nessa turma, ele tem diversos alunos com diversas faixas etárias. Então, pensando nisso, nós temos um trabalho para o pai trabalhar diretamente com o seu filho. Nós temos um material que é desenvolvido para o público jovem. Nós sabemos que a questão da droga não tem cor, não tem raça, não tem faixa etária. Então, é necessário trabalhar com todos os segmentos. Então, nós temos um material para o público jovem, os adolescentes. E temos também para os pequenininhos, né? Que estão iniciando a descoberta das informações, da orientação. E é necessário ter informação para eles também. Nesse material daqui, nós trabalhamos a orientação através da ludicidade, né? É um material que foi desenvolvido em parceria com a Maurício de Sousa Produções. É um material que foi desenvolvido com a equipe da Senagem. Para que a informação chegasse, não pela via da coisa mais, como eu poderia dizer, quadrada. Mas que você possa pintar, construir, brincar, interagir. E aí, facilita, por exemplo, para o pai, como é que eu vou abordar a questão da droga, né? Então, o professor, tendo a informação, ele já desenvolveu algum diálogo com o pai. E o pai já se sente mais empoderado. Já se sente mais capacitado para poder interagir com o seu filho. E aí, você tem a ação na escola e a ação em casa. Exatamente. E nesse sentido, a gente tem um trabalho conjunto, né? Parceria da comunidade, da sociedade, do professor, do pai, do aluno. Então, a gente pensa que a verdadeira prevenção, ela só se desenvolve quando a gente tem vários setores articulados. A gente fala muito hoje sobre intersetorialidade, né? Nos governos, nos ministérios. Isso não é à toa. Porque não é um problema somente da educação, da saúde, da assistência social. É um problema de todos nós. E é necessário todos estarmos juntos para poder dar um atendimento digno às pessoas que têm sofrimento e decorrência do uso da droga. Agora, Andréia, vocês também estão organizando um concurso nacional, né? Sobre esse assunto. Queria que você falasse um pouquinho. Nós realizamos, já é o 14º concurso que nós realizamos, com diversas categorias. A gente pensa que é um momento interessante para que as pessoas possam criar, né? Então, criar peças de jingle, cartazes, fotografias, monografias. E, a partir desse momento que ele está preparando, refletir também a questão da droga. Nós temos cartazes, como de foto e de jingle, que é aberto ao público em geral. Então, tanto o fotógrafo amador, como o fotógrafo profissional podem participar. É o seu olhar, a sua percepção sobre a questão da droga. A gente trabalha sempre com questões de valorização da vida. Durante muito tempo, as imagens negativas eram associadas à questão da droga ou do usuário. Hoje, a gente trabalha na perspectiva de valorização do ser humano, né? Então, valorização da pessoa e se ele está em uso da substância, ele continua sendo sujeito. Então, a gente trabalha na perspectiva de que a pessoa possa estar refletindo essa questão. E, ao estar produzindo em sala de aula, por exemplo, nós temos a produção de cartazes, que a gente estimula que os professores comecem a trabalhar em sala de aula. E é interessantíssimo esse concurso, que ao termos o retorno das escolas, de como aconteceram o processo de elaboração do cartaz, como se deu o processo de elaboração da fotografia, do jingle, que tem a interação do aluno. E aí, como a escola se mobiliza e cria uma semana de discussão, né? E, a partir dessa discussão, é criado o cartaz. Então, nós temos também a monografia. No concurso de monografia, nós contamos com o valioso apoio do CIE, que é a Centro de Integração e Empresa-Escola, e da Secretaria de Desenvolvimento Humano, da SDH, que está em parceria com a gente nessa campanha. Mas, no site do Ministério da Justiça, a gente também encontra essas informações? Todas as informações, como buscar orientação, qual a rede de atendimento à população, como é que a população pode ter acesso a serviços de saúde, de educação, de assistência social, que está preparado a atender ao usuário, também tem lá no site do Ministério da Justiça. Bom, falando um pouquinho sobre os usuários, né? É deixar a dependência só com ajuda especializada? Só com muito carinho da família, com apoio, né? E com ajuda especializada, sim. Eu costumo brincar que, quando uma pessoa tem um problema, um infarto, cai, tem um problema no coração, ele normalmente chama logo o serviço de emergência, né? No nosso caso, o SAMU. Mas, quando tem a questão da droga, todo mundo pensa que pode dar assistência, dar orientação, passar informação. Não, é um problema grave, né? A pessoa que está em sofrimento e uso da droga precisa de uma assistência especializada, e por esse motivo que nós trabalhamos tanto na prevenção e na orientação dos profissionais de saúde para estarem mais capacitados a atender essa população, a esse público. Então, o usuário que está em sofrimento, ele pode procurar os CAPs, ele pode ir procurar assistência, verificar na sua região, na sua cidade, quais são os serviços que estão disponíveis. E, a partir daí, procurar a orientação e o atendimento especializado. Tá certo, André. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí